Esperamos a vinda de Cristo E quem dorme sem entendimento Nós devemos despertar assim Meu irmão, acorda e desperta E fique alerta, Jesus breve vem Se você estiver preparado Vai seguir ao lado de Jesus também É Jesus que te chama agora Meu irmão, venha já sem demora Pregar o evangelho da graça Que nos leva ao reino do céu Jesus vai te guiar com carinho Se a ele você for fiel Meu irmão, acorda e desperta E fique alerta, Jesus breve vem Se você estiver preparado Vai seguir ao lado de Jesus também Meu amigo, Jesus te convida Pra seguir o caminho da vida Jesus Cristo está te esperando Para o céu breve quer te levar Lá no céu ele tem preparado Um lugar pra você ir morar Meu irmão, acorda e desperta E fique alerta, Jesus breve vem Se você estiver preparado Vai seguir ao lado de Jesus também E fique alerta, Jesus breve vem E fique alerta, Jesus breve vem E fique alerta, Jesus breve vem